Olá, tudo bem? Minha saudação para você, graças a Deus. Chegamos ao nono dia da nossa novena e certamente estamos todos nos transbordando da alegria de saber que temos um Deus que é Pai, de um Deus que nos ama e de um Deus que veio entre nós. A palavra armou sua tenda em nós, não é entre nós. A palavra armou a sua tenda em nós. Santo Afonso lembrou este momento com uma música, apenas uma estrofe. Ele cantou assim. Descendo das estrelas, ó meu menino lindo, que vem nascer na gruta, no frio agreste. Que vem nascer na gruta, no frio agreste. É isto, o Deus que assume inteiramente a nossa condição humana, menos o pecado, claro. Ele assume o pecado para o pecador, para nos perdoar o nosso pecado e para nos resgatar no seu amor. Armou a sua tenda em nós. Deus quer fazer a sua morada em nós. Somos esta morada do Senhor. Então, quando você se reunir com sua família para celebrar o Natal, e faça isto. O alimento, as coisas que tem lá para se alimentar, são um sinal. Mas não é o mais importante. O mais importante é a gente estar reunido ali como família. E às vezes um cafezinho, um chazinho, pode trazer muito mais efeito se somos de verdade irmãos uns dos outros. E se reconhecemos que Ele nos uniu ali como família. Então, deixe este amor de Deus morar em você. E deixar o amor de Deus morar em você, é deixar o próprio Cristo em você. Deixe Deus, o Jesus, armar a sua tenda em você. Obrigado por você ter rezado conosco. E como foi bom rezar com você. Porque se sozinho eu rezo bem, com você vai muito melhor. Feliz Natal para você. Feliz Natal para você.